Oi gente que é visteiro, muito bem vindos a mais um vídeo E bom galera, nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar um agário, sim, um agário, sim Um agário galera, então vamos jogar Cara sério, o agário é um jogo muito viciante velho, muito viciante Assim eu morri aqui ó, eu tava com 700, 700 de massa cara 700 de massa, filho da mãe veio e me matou Sério, eu tava jogando aqui, eu falei eu vou gravar só porque é Porque hoje é o dia que eu tô lá na sorte Tá, eu tô na sorte Eu vou, pela ajuda do emoji cara, do emoji O emoji vai me dar um help aqui ó Né, vamos lá então Meu nome vai ser emoji cara, vai ser emoji o meu nome, sério Meu nome vai ser emoji porque Emoji verde, o emoji tem que ser amarelo né, mas tudo bem Vamos, vamos né, dar um descontinho, vamos lá Vamos pegar essas massinhas aqui E cara, tô jogando com esse colar aqui cara Sério, de verdade, eu amei muito esse colar Esse colar é muito, sei lá, é importante pra mim porque tipo Foi dado por um de vocês, um dos inscritos né, foi uma menina que deu A Duda, foi a Duda que me deu e tipo representa os inscritos tá ligado E ele é uma clave de sol, então o que é mais importante pra mim tá ligado Música e o canal, inscritos óbvio Então tipo, sei lá, eu gostei muito desse colar Muito, 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 muito legal cara, muito legal E esse emojizinho aqui fica em cima da minha cama Esse emojizinho aqui ó, que eu ganhei no encontro de inscritos Muito fera, muito fera E eu tenho uma gavetinha que eu guardo todas as coisas de vocês Que tá embaixo de mim, sério Nossa cara, o cara veio na, nossa, veio na, na, na velocidade Eu comi e nem percebi Nem percebi Mas já tô com 127 pontos Como que ele tava tão rápido assim, cara? Ele tava mó rapidão, cês viram? Cês viram que ele tava mó na velocidade? Eu nem vi eu comendo ele Eu nem vi cara, nem vi, nem vi Caraca, tem, nossa o cara ficou gigante Caraca, ele comeu todo mundo Ô as galera, as galera, as galera A galera tá frenética nessa partida aqui né Então vamos prestar mais atenção na partida de ficar quietinho né E galera, me fala aí nos comentários Se vocês querem mais agário aqui no canal, beleza? Assim, Bibi, pode continuar trazendo agário Porque chega uma hora que vocês enjoam Eu ainda não enjoei Porque eu curto bastante esse jogo Eu acho ele bem legal E é só isso mesmo que eu queria falar Vamos lá Vamos continuar aqui The bonus E Bibi, por que você sempre tá com essa camiseta? É porque eu amo essa camiseta, cara Sério, eu amo essa camiseta De verdade Peguei assim um, sério, não sei porquê Mas ela, eu tava assim na loja Aí ela olhou pra mim Eu olhei pra ela e falei assim Putz, cara, eu preciso levar você pra casa E aí eu virei a melhor amiga dela Sério 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 E sabe quem mais tá aqui? Sabe quem mais tá aqui? Eu tô com medo de morrer Não sei se eu pego Não sei se eu pego Opa Vamos ficar de boinas aqui Ó O meu bonequinho Meu bonequinho Eu vou deixar Tá, não esqueceu de todos os vídeos, galera O link da loja O link da loja do canal Que você pode comprar o bonequinho E aí você vai jogar comigo do lado Aí vai dar mais sorte, né? Só acho Só, ó Ó Só acho que vai dar mais sorte Você jogar comigo do lado, cara Sério Na real Na real Eu acho que vai ganhar altos zagários Com o bonequinho da Bibi do lado Só acho Você não sabe, faz o teste Né? Mas beleza Vamos lá, galera Ó Eu tô grandinha já Tô quase 400 400 não, né? 300 pontos Tô quase 300 pontos, cara E eu tô Vamos ver se eu consigo chegar A pelo menos 500, cara Porque 500 É da hora Porque, tipo assim Você divide Você fica grande ainda Tá ligado com 500 Você fica com 250 pontos e tal Então 500 é um bom número, cara 500 é um bom número Dog Vem aqui Ah, não Dog Que coisa que eu peguei ele, cara Não, tipo Receita Federal Dog E agora os presidentes, né? Sempre tem, velho Ah, não 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 Foge, Bibi For Ô, dog Dog, dog Volta aqui, dog Ah, o dog vai ficar Ah, não Ele vai ficar de boa Lá, gente Lá, gente O que é lá Não sei Não vou ficar falando Porque vai que é um ritual De De macumba O que eu tô falando, cara? Não sei, não sei, não sei Mas vamos aqui Vamos aqui pra cima Que eu vi que o cara tava indo pra cima lá Eles Mano, eu tô com medo da NASA A NASA tá maior que eu Ah, vai Na moral Opa Passou do fundamental, hein, Bibi A NASA tá maior que eu Então Vamos Vamos sair daqui, velho Vamos sair daqui Vamos ficar de boinas De boinas De boinas Vamos lá Tranquilo Ok Vamos De boinas Já tô com quase 300 pontos Eu falei isso Há uma hora atrás Eu sei, eu sei Mas Vamos lá O ruim é que Tipo assim Quando você começa a ficar Grande A sua comida Não cresce muito De pegar essas células aqui Não cresce muito Sua pontuação De pegar essas células aqui Cresce, mas é tipo Quase nada Tá ligado Ó, tipo Eu peguei um monte Aqui eu só cresci 3 pontinhos Agora Agora 2 a mais Então tipo Fica bem complicado de crescer Só pegando essas células aqui Tipo Você tem que pegar muitas Pra dar alguma coisinha Entendeu Então agora A gente tem que começar A correr atrás das pessoas Pra comer elas Ó o Ítalo aqui O Ítalo aqui Sai daqui Ítalo Sai daqui Ítalo Vamos lá De boinas O primeiro da sala Chama BR e domina Que literalmente Cara O O agário foi Quero dizer Qualquer jogo Cara Sério O jogo Sei lá Eu acho que a população brasileira Muita gente joga Muita gente é gamer Tá ligado Muito legal isso Muito legal mesmo Só que os Estados Unidos Tem muito mais Porque os caras são viciados Fala sério Os caras são viciadão Os caras dos Estados Unidos São os caras viciados Cara Na moral Tem Não Não é nem os Estados Unidos É que muita gente fala inglês E aí Muita gente fala inglês E aí sempre fala Inglês é de onde? Estados Unidos Mas não é só os Estados Unidos Que fala inglês Sabia que tem Quantos países mesmo? Acho que são seis Eu não lembro mais Mas tem muito país Que fala português Sim Se você acha que é só Brasil e Portugal Não é, cara Não é Não é Não é só Brasil e Portugal Mas por que eu cheguei nesse assunto? Não sei Eu tava falando de Eu tava falando de BR domina É verdade Porque é o cara que tá em primeiro lugar da sala Disputando com a CIA Not really A bird 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 O Dodge tá aqui? Dodge Dodge Dog Dog Opa Nossa eu comi esse cara e ficou enorme Opa Tô vazando Tô vazando Tô vazando hein Falou aí pra vocês Um beijão pra vocês Falou Nós Caraca mano Eu comi uns caras muito loucos E depois vazei Foi uma boa estratégia cara Já tô com quase 500 hein 500 o número que eu falei pra vocês Que é muito bom porque se divide ó Já ficou com 250 cada um nós Só que eu tenho medinho de dividir Sabe por que? Ó Porque dá pra gente comer o Xbox aqui ó Ó Dá pra gente comer todo mundo aqui ó E o Ítalo agora tá de olho em nós Se o Ítalo comer a parte pequena Ele consegue comer a grande Entendeu? Esse que é a tática Esse que é o complicado do Agário E eu não vou pra cima desse cara ali roxinho Porque sempre que eu vou pra cima Ó Tipo a Dilma explodiu Só que sempre que eu vou pra cima desses caras Eu acabo me ferrando Só que eu tô com muita vontade de ir na Dilma Eu tô com muita vontade de ir na Dilma Cara A Dilma é minha Dilma é minha Dilma Dilma Nossa A Dilma é muito burra velho Ela foi inteira pro cara Ela foi tipo assim ó Caraca mano A Dilma foi inteira pro cara Pensou duas vezes Foi direto Queria fugir de mim Olha lá Foi direto pro cara Ah Dilma Por que você fez isso cara? Eu podia ter dado a massinha depois Mentira Não ia dar não Não ia dar não Mas bom Eu sou mais gente boa que o cara né Então beleza Vamos lá Tranquilo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Esse vídeo tá comprido Mas cara Eu tô muito grande agora pra parar Tá bom Eita BR Team aqui tá fazendo uns bagulho louco Eu vou ficar fora desse BR Team aqui Agora eu vou Mano Missão suicida Começar a dividir pra comer todo mundo Sérião Sérião Opa Os caras tão meio divididos aqui embaixo Mas eu acho que eu vou na Dilma hein Acho que eu vou na Dilma hein Opa 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 galera Vem pra cá Vem pra mamãe Vem pra mamãe A Dilma tá muito pequenininha pra eu dividir pra comer ela né velho E essa daqui Se eu dividir pra comer essa daqui Eu não vou conseguir comer Então vamos ficar de boa Vamos ficar de boa Vem cá Cross Cross Ah agora o Cross morre Agora o Cross dividiu E agora vem todo mundo pra minha barriga Eu não consegui comer ninguém Gente Que droga hein Oh O cara tá totalmente dividido aqui O cara tá totalmente dividido aqui Vem Vem pra mãe Vem pra mãe Eu dividi demais Eu dividi demais Mas eu acho que vai dar certo Vamos ver se vai dar certo né O Cross O Cross O Cross O Cross Vem W Team W Team Vem pra cá W Team É nóis que tá cara É nóis que tá Deixa eu te comer E depois eu não te devolvo Prometo não te devolver depois Oh Comeu o pico O Cross O Cross O Cross foi bem agora Vai Tô juntando Tô juntando Vai junta logo Junta logo Pelo amor de Deus Junta logo Pelo amor de Deus Vamos correr Aí vai na parede agora Tá de boa Junta tudo Junta tudo Por favor Gente Junta tudo por favor Nóis que tá As quebradas loucas da vida Não é mesmo Não é mesmo Ai meu Deus O cara juntou Mano O cara juntou muito rápido O cara juntou muito rápido Eu nem percebi Ferrou 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 Bahia Ferrou Bahia Caraca mano Eu tô muito grande Tô muito grande Cara Tô muito grande Tô muito grande Muito grande Muito grande Vamos lá Calma Eu acho que eu vou comer A metade do Xbox Depois eu vou comer O resto Só que ele tá fugindo de mim Ele tá fugindo de mim E se ele juntar Se o Xbox juntar Aí eu ferro Aí eu me ferro Cara Eu não vou Eu não vou Desistir do Do Xbox Eu vou continuar Indo atrás dele Cara Vou continuar Indo atrás dele Do Xbox Sim Ó Ele tentou Vim pra trás Pra ver se ia juntar Vai juntar Vai juntar Vai juntar Sai 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 Ah não Ele vai juntar Ele vai ficar muito grande Eu ia correr um risco Absurdo Cara Absurdo Vamos ficar de boa então Ficar de boinas De boinas De boinas Vamos lá Poder do emoji Acho que eu vou conseguir dessa vez Cooperação Cooperação é o seguinte É uma palavra muito bonita Eu concordo Só que Ah não Pelo amor de Deus Eu não consigo comer a cooperação É sério isso? Ah Ô Ô Dog É o Dog É o seguinte Cara Você fez Foi um filho de uma mãe agora E agora Se eu morrer A culpa vai ser sua Sério Ó Os caras estão juntando Vou tudo juntar em mim Vou tudo Ah Explodi Vou explodir Vou explodir Explodi Puts Grila Morri Não Ah não Tchau Tchau Xandão Vai com Deus Vai com Deus Caraca Eu morri muito ridiculamente agora Desculpa Você que tá vendo esse jogo Falou Bibi você é um lixo Você morreu em 5 segundos Eu sei Eu sei Mas é a vida É a vida Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreva no canal Que é muito importante E é isso aí Visite a loja Pra comprar esse bonequinho lindo Maravilhoso aqui E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou